É bom saber que tem gente que leva a palavra de Deus pra quem mais precisa, né? É muito bom isso. Vamos animar a nossa segunda-feira, a nossa semana. Cadê aquela música que deixa a gente pra cima e feliz? Logo quer cantar junto, falando em feliz. Sabe por que o brasileiro é feliz? Porque ele tem a oportunidade de ter à mesa arroz com feijão. E a gente tem o melhor arroz com feijão. Daqui a pouco é hora de cozinhar feijão pro almoço, né? Pra semana, pra você se programar aí, se organizar. Dá uma olhada na dispensa e vê se tem arroz e feijão barão. Se não tiver, corre no mercado mais perto de você. Já busca aquela promoção especial do seu supermercado que você gosta tanto. Porque o Barão Alimentos tem grãos 100% selecionados pra garantir a qualidade que você merece. Arroz e feijão, é claro que é barão. Chame a família toda, tá feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão barão, tem arroz barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quando melhor arroz, se encontra o melhor feijão. Aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Segundo o dono é dia daquele feijão ali com legumes, né? Arroz com legumes, mais nutritivo pra nossa família, né? E passar o resto do dia todinho cantando essa música, ela fica na cabeça da gente e não sai, né? Cadê a Patrícia Piazza pra falar com a gente? Hoje as escolas municipais de Goiânia voltam a funcionar presencialmente. O trânsito que já tava bem complicado por conta da normalidade das aulas da rede particular. E a estadual, né? Agora vão ficar mais pesado ainda esse trânsito. Patrícia Piazza, Secretaria Municipal de Mobilidade, tá de olho nos motoristas, né? Exatamente, Juliana. São mais de 370 instituições municipais que retornaram às aulas hoje, né? De forma híbrida, metade virtual, metade presencial, mas isso já gera um peso, sim, no trânsito da capital. A gente tá aqui com o Horácio Ferreira, que é gerente de educação para o trânsito da Secretaria de Mobilidade aqui de Goiânia. E vai falar pra gente como foi esse primeiro dia aí, Horácio. Bom dia pro senhor. Dá pra fazer um balanço de como foi esse retorno nas aulas municipais? De que forma que impactou no trânsito aqui da capital? Bom dia, bom dia a todos que estamos assistindo. Sim, é possível a gente já fazer uma análise. E o que nós constatamos é que, apesar do retorno, não tivemos grandes problemas que não fossem contornados. É lógico que, com a Volta às Aulas, nós temos alunos, uma maior quantidade de alunos na faixa de pedestre, né? Nós temos o comércio que funciona de forma também diferente, próximo às escolas, o número de veículos que aumentam, mas nada anormal que a gente não pudesse ter o controle. A gente vê vários agentes aqui no setor Bela Vista, em frente a essa escola municipal aqui. A Secretaria preparou esse retorno também em outros pontos? Sim, nós estamos com outros pontos na região sul, pontos na região central, na região oeste da cidade. Nós estamos com a gente de trânsito em lugares estratégicos justamente para facilitar esse retorno às aulas de forma segura, sem transtornos para os condutores de veículos. A região central tem um olhar especial, já que teve a mudança no trânsito ali por conta das obras do BRT, ali na Praça Cívica, tem uma atenção especial, porque muitos pais estão voltando agora a circular para aquele local também, né? Sim, tem. Nós estamos com diversas equipes ali em torno da Praça Cívica, justamente para facilitar esse retorno. Haja vista que a Praça Cívica é um ponto de comunicação com as diversas regiões da cidade. Então, acaba que ali o trânsito é mais explorado. Por isso, nós estamos com a gente de trânsito em pontos estratégicos para que a população não sinta tanto esse retorno à volta às aulas. Quais são as infrações mais cometidas aí nas portas de escola, principalmente quando vão deixar ali os filhos, né, ou vão buscar? Nós temos, infelizmente, é recorrente a parada em fila dupla, o estacionamento próximo às esquinas, em faixas de pedestre, em passeios. Mas, nós estamos com um trabalho ainda educativo. Nossa intenção é justamente orientar o condutor para que ele não faça. No entanto, se insistir em fazer isso e prejudicar a segurança das pessoas que estão ao redor da área escolar, infelizmente, esses condutores serão autuados. Podem receber multa pesada aí, né? Sim, nós temos aí infrações de natureza média, de natureza grave ou até gravíssimas. Infrações que podem chegar a R$ 293, sete pontos na sua CNH. Existem pontos mais críticos da cidade? Porque a gente teve o retorno já das aulas particulares primeiro, agora o retorno também das aulas estaduais, estadual e municipal. Tem pontos mais críticos, setores mais críticos? Sim, na região sul da cidade, geralmente, pela demanda de escolas e pela demanda de alunos, são regiões que têm uma demanda maior. Nessas regiões, o número de veículos que trafegam, até mesmo pelas vias que cruzam, que fazem ligações com pontos estratégicos da cidade, junto a essa área escolar, acabam comprometendo o trânsito. Não apenas pelo fato dos pais levarem, mas também pela própria demanda da região, que deixa a região um pouco mais adensada. Qual que é a orientação? É sair mais cedo de casa? O que o pessoal pode fazer para evitar esse tipo de transtorno? Nós orientamos que os pais responsáveis possam sair mais cedo, planejar melhor a sua viagem. Se for possível, pare um pouco mais afastado da escola, desloque até a porta da escola, a pé, para que não tenha tanto transtorno na porta da escola. E, principalmente, respeite a sinalização de trânsito. O respeito à sinalização de trânsito é o respeito à vida. É um sinônimo de cidadania, não apenas de cumprimento legal da lei. Perfeito, Horácio. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor. Está aí, Juliana. Educação, respeito. Você tem que pensar que você pode estar atrapalhando o outro ali. Então, se cada um fizer a sua parte, fica tudo bem. A gente consegue ter um trânsito seguro e tranquilo. Eu volto com você.